Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer pela audiência e pela preferência ao nosso programa e à programação da TV Nazaré. Aproveito para mandar um abraço a todas as nossas repetidoras no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Um grande abraço, obrigado pela, como eu disse antes, pela audiência que você nos dá. Hoje nós vamos falar sobre o combate à exploração sexual de criança e adolescente. É um problema sério que acontece no Brasil, infelizmente, aqui na região norte também a situação é difícil. Nós queremos aprofundar. Como é esse crime? Agora há pouco tempo, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que torna o crime contra criança e adolescente o crime hediondo. O que isso representa? Muda alguma coisa? Como é que está a situação no estado do Pará? Nada melhor do que trazer alguém que trabalha nessa área, que conhece bastante o que tem sido desenvolvido e como pode ser feito para reverter um quadro como esse. Nós trouxemos a presidente do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, Nazaré Sá. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria para a gente conversar sobre, né, na construção da cidadania, um tema como esse é importante, que toda a sociedade se envolva nele. Com certeza. Se você pautar esse tema e conseguir trazer os elementos que influenciam no acontecimento dele, você já está dando uma grande contribuição para o resgate da vida das crianças e adolescentes. Que é muito importante, né? Então a conscientização, esse programa quer ser justamente esse momento de conscientização, onde cada um de nós, você que está nos acompanhando e nós aqui também que estamos participando, a gente se envolva nessa situação para procurar reverter, ver como combater mais concretamente esse crime, que é uma situação tão difícil, né? Vamos perguntar, o que caracteriza o crime da exploração sexual de crianças e adolescentes, Nazaré? Você fala em exploração sexual, que é um dos aspectos da violência sexual. A exploração sexual é o uso visando o lucro do corpo das crianças. A gente não chama mais prostituição infantil, as crianças não se prostituem, elas são exploradas sexualmente. Isso significa que o adulto, ele tem discernimento do que ele está fazendo, a criança não. Então a exploração sexual é um dos aspectos da violência sexual que também tem outras expressões, como o estupro, o abuso sexual, a pedofilia. Quer dizer, a exploração sexual é uma das violências mais graves praticadas contra crianças e adolescentes. É aquela que vem mais em evidência, que a situação se torna mais difícil. Muito difícil. Muito difícil, né? Com essa, como é que eu posso dizer assim, a sanção da nova lei que torna o crime, a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes um crime hediondo, muda alguma coisa dentro da situação atual? Dependendo da situação, da rede de proteção, da efetividade da justiça, da polícia, pode intimidar, intimidar os violadores dos direitos. Com certeza é um avanço na busca da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, mas por si só não basta. Porque você tem uma lei, mas você tem os operadores da lei. E a construção dessa rede de funcionamento para chegar à definição de uma sentença, ela passa por um canal de denúncia, passa por uma identificação dos sintomas dessa violência, passa por delegacias equipadas, passa por presença de promotores, defensores e juízes nos municípios, o que não é o normal, com exceção de alguns polos, de algumas, por exemplo, da capital, ainda é muito difícil essa construção dessa rede de garantia de direitos. É muito precário. As nossas comarcas, elas não têm presença de defensores continuamente, de promotores, de juízes, nem de delegados de carreira. E aí, quando a denúncia é feita, quem normalmente é acionado é o Conselho de Tutelar. Na maioria dos nossos municípios, os Conselhos de Tutelar também funcionam precariamente. Embora que o governo federal tenha investido este ano equipando com computadores e transporte, mas ainda não atende toda a necessidade de garantia para o trabalho deles. Muitos conselheiros tutelar ainda demandam, por exemplo, na região das ilhas, precisaria ter um transporte aquático? Não tem. Então, as denúncias chegam e, às vezes, não tem como proceder à constatação, ao acolhimento a essa criança. Para essa coisa se tornar concreta, real, que prioridades precisariam ser feitas? Numa região, por exemplo, como a nossa, que tipo de prioridades era fundamental para essa lei se tornar realmente uma ação? Você sabe, num país capitalista, tudo se faz com dinheiro. Então, a prioridade, a definição dessa prioridade no orçamento. Se você analisa o orçamento público do governo do estado e do município, você não vê uma adotação orçamentária que ajude, que diga assim, ah, bom, agora vai ter. Você vai no Ministério Público e diz, nós não temos recurso para contratar mais promotores. A defensoria também, mesmo argumento, não tem recurso. Então, a primeira prioridade era a adotação orçamentária, nos planos plurianuais, nas LDOs, nas LOAS, para que tivesse o recurso. Primeira prioridade seria essa. Porque sem dinheiro ninguém faz nada. Como é a situação do estado do Pará em relação a isso, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? Dê uma panorâmica, porque quem está nos acompanhando, não somente no estado do Pará, mas, como eu disse no início do programa, vários estrados da Amazônia. Mas como é a situação no Pará hoje? Eu não posso falar de forma generalizada, porque nós não temos dados estatísticos assim, sistematizados. Certo. Das denúncias, das audiências públicas que a gente vai pelos municípios, eu já tive a felicidade de estar em todos os municípios paraenses, o que a gente percebe é que é devastador. As crianças estão expostas a todos os tipos de exploração sexual, principalmente nas regiões onde estão hoje se desenvolvendo os grandes projetos. Região do Xingu, região do sul do Pará, porque as empresas levam os trabalhadores para lá e atrás dos trabalhadores vem toda a teia de relações de consumo dessas crianças. Então, você viu recentemente a denúncia dos movimentos sociais da região de Altamira. Então, nessas regiões onde chegam os grandes projetos, são mais evidentes os traços, os casos de exploração sexual. Mas não é só lá. Você vê, por exemplo, professores, tem uma denúncia terrível de Jacareacanga de professores que em troca de nota da escola abusaram de alunos. Você vê profissionais da área de saúde, você vê, quer dizer, em todas as áreas tem aquelas pessoas que violam os direitos das crianças, principalmente nessa área da violação dos direitos sexuais, usam, abusam e nada lhe acontece. Embora que o estado do Pará tenha 144 municípios, não existe um município que a gente diga assim, aqui é mais evidente. A região do Marajó, ela, pelo caráter típico dela, de ser uma região com áreas isoladas, com acesso difícil, ela evidencia mais. E ela tem, de certa maneira, um bispo muito comprometido com a vida, que é o porta-voz dessa região. Do Ascona, né? Do Ascona. Então, isso ajuda, ajuda a emergir, assim, em certas situações, mas não é só no Marajó. Quer dizer, é uma situação geral em todo o estado. É uma situação geral. No Marajó pode até ser mais visível, mas o estado do Pará, como todos os estados da região norte, que estão impactados nos grandes projetos, vive hoje um cenário muito desafiador. ou o governo, os movimentos sociais, criam uma forte rede de articulação para combater, ou nós vamos acabando com a vida, com os sonhos, com os projetos de vida dessas crianças e adolescentes, cada vez, de forma mais veloz. Quer dizer que essas cidades, onde tem esses grandes projetos, que a situação precisa estar mais crítica. Mas dentro disso, existe um acompanhamento, uma fiscalização mais apurada, já sabendo que esses locais são mais graves. o problema é mais grave? Olha, nós aqui no Pará, nós estamos fechando agora o Plano Estadual de Combate à Violência e Processo Sexual. Ele foi um processo de construção, ele acena para o fortalecimento dos espaços de denúncia e de atendimento. Hoje, quem mais atende essas situações são os Centros de Referência Especializada da Ciência Social, os CRERS, e as Unidades de Saúde. Então, lá, a gente já vê profissionais, na sua maioria, empenhados em dar esse atendimento de qualidade. Mas não basta só atender, tem que prevenir. E os espaços de prevenção tem que ser a família, a comunidade, a escola, principalmente, que a criança passa um bom tempo lá. E isso ainda é muito tímido. Eu sempre digo que não nos basta trabalharmos com caminhadas, com ações no 18 de maio. Porque não é um dia que acontece violência sexual, é durante todo o ano. Então, nós teríamos que ter uma ação estratégica que o plano vai trazendo, essa reflexão, de mobilização da sociedade para que ela saiba que isso é um crime e que ela saiba onde denunciar e que ela sabe que tem que cuidar. De articulação dos operadores do direito, das pessoas que estão envolvidas diretamente no cuidado e na proteção. E, acima de tudo, dos poderes constituídos. As assembleias, as câmaras de vereadores de estarem também olhando de forma com muito mais segurança, muito mais ética a vida dessas crianças. Através de projetos de lei, através de dotação de recursos. Existe uma, como é que eu posso dizer assim, uma preocupação maior por parte das autoridades, por parte das pessoas responsáveis por isso, de acompanhar esse problema, de tentar reverter o quadro. ou mesmo com todas essas leis, toda essa situação, ainda permanece tudo igual? Olha, é arriscado até eu falar porque eu sou da sociedade civil. Mas a lição que eu tenho nesses meus anos, e não são poucos, é que se a sociedade não se mobiliza, os gestores não vão se preocupar tanto. Então, a sociedade civil é importante a participação. A sociedade civil que vai dizer o que está acontecendo e provocar ações. O poder público, ele vai conforme a pressão. Sim. Há as exceções que tem um gestor ou outro que tem esse olhar mais cuidadoso, mas no geral tem outras prioridades. Sim. E como é que está esse nível de conscientização da população? Existe uma conscientização maior por parte da população de um modo geral? A senhora falou no início que teve já a oportunidade de conhecer os vários municípios, não é? Do estado do Pará. Como é que a população, naquilo que a senhora pode observar, pode constatar, leva em consideração isso? Como é que ela absorve uma situação como essa no dia a dia, no cotidiano da própria vida? Existe uma seriedade, não digo somente seriedade, mas sim um compromisso de atacar esse problema? Avalio que sim. Hoje, de tantos movimentos, tantas caminhadas, tantas audiências públicas, a população está mais atenta. Ela sabe que tem que denunciar. Então, quando você vê o número que chega nos conselhos tutelados, principalmente, você diz assim, aumentou? Acho que não. Na verdade, é a mobilização da sociedade que já consegue criar coragem de denunciar. Mas não chegamos num patamar de enfrentar esse cenário. Estamos ainda num nível muito tímido de denúncia, porque os casos que acontecem, por exemplo, dentro do contexto familiar, eles são muito secretos. Quando há uma discussão do problema, quando há algum espaço que essa criança pode desabafar, ela abre a boca. Mas ainda é muito tido como uma coisa reservada, que não pode ser popularizada, e que, por conta disso, nem todos os casos chegam no nível da denúncia. o que demonstra para nós que há um movimento maior de perceber, de se comprometer com a vida dessas crianças, são os sinais dos movimentos, os projetos que hoje, tanto as pastorais como outras igrejas trabalham, as ONGs, no sentido de criar espaços para que venham à tona as denúncias. Isso eu acho que a gente está avançando. Está avançando, né? E a situação, a senhora falou do interior do Estado, e a situação na capital, ela muda um pouco pelo fato de aqui talvez tenha um acompanhamento melhor, como é a situação real daqui da cidade de Belém? Difícil, pelo que a senhora está... Pior, eu digo que é pior de que no município, porque aqui, o que a gente percebe, assim, a rede de proteção, ela está muito dispersa. Olha, nós temos sete conselhos tutelares. O que aconteceu? Há duas gestões anteriores. Eles centralizaram o atendimento no plantão em apenas um conceito tutelares. Então, durante o dia, os sete funcionam. À noite, só um. Isso aí já cria-se uma dificuldade para atender toda a demanda que chega. De outro lado, as escolas, as próprias festas, os ambientes da periferia, os ambientes mesmo do centro, vão convergindo para uma situação de achar que isso é natural, esse menininho pode dançar, essa menininha pode se expor, não tem problema nenhum. Vão deixando, assim, um certo desleixo. Sabe? Quando o estatuto diz, no seu artigo 4º, que é dever da família, da sociedade, do Estado, cuidar dessa criança adolescente, mas a família não está conseguindo cuidar. De uma certa forma, há uma negligência, há muitas situações de negligência, porém, fatores. Trabalhando fora, há investimento de situações adversas à vida, como, por exemplo, o tráfico de drogas, a gente vê casos de mães que deixam as crianças sozinhas lá e estão ou trabalhando ou usando drogas, e aquela criança está ali na rua exposto para o que deve é. Quer dizer, a exposição da criança às situações que a gente chama de vulnerabilidade, está para o que deve é. Belém, por concentrar o maior início de moradores, com certeza também traz essa carga muito grande de situações de exploração sexual, de violência sexual mais evidentes. Mas o número de denúncias, por exemplo, se torna maior na capital, justamente pela proximidade, porque tem essa facilidade desses vários órgãos que trabalham nessa... É, tem a rede articulada de certa maneira muito mais equipada do que no interior e também tem uma concentração muito grande de crianças e adolescentes. Então, você vê, se você tiver oportunidade de identificar em cada conselho, eu sempre pergunto, eu também dou formação para conselheiros, quais são as principais denúncias que chegam no conselho? a primeira são essa questão de pensão alimentícia, de separação de família, de conflitos familiares, né, de questão de guarda. E a segunda é a violência sexual. Então, quer dizer, é uma questão muito séria, porque os pais se separam, a criança fica com um ou com o outro, isso aí cria na criança uma série de expectativas, de comportamentos mesmas vezes adverso, de rejeição, e aí fica muito mais frágil para ser abusada. Que é vulnerável em qualquer situação, né? Porque a violência sexual, ela só acontece em situações de vulnerabilidade. Uma criança que tem família, que tem referência à ética moral, que tem uma participação numa espiritualidade fundamentada, que tem uma escola que cuida dela, dificilmente ela é objeto. Cai nessa armadilha, vamos dizer. Nós vamos dar uma pequena parada. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando sobre esse tema que é importante, que a gente reflita e procure fazer a própria parte para reverter a gente como sociedade civil. Eu espero por você daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a nossa convidada é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui no Pará, Nazaré Sá. Muitas vezes esse crime está ligado à situação familiar, pessoas próximas à família ou mesmo membros da família que usam, vamos dizer, usam e abusam dessas crianças. O que é que tem sido feito nesse sentido? Como você disse, é um crime silencioso que ocorre entre as quatro paredes de uma casa, de uma família, de uma situação. Como é que se pode trabalhar essa situação que é séria, tão séria nesse sentido? Nós temos que focar em ações de prevenção, falando sobre essa violência, falando na escola, falando na comunidade, por exemplo, um programa desse, uma criança assistindo, ela vai entender porque a criança tem que entender que o corpo é dela, ela é dona daquele corpo, ele não pode ser objeto de prazer de ninguém. E muitas das vezes, pela intimidação do poder, ele é meu pai, ele é meu avô, ele é meu tio, ele me deu um agrado, então, ele me ameaça, dizendo que vai me matar, se eu contar, a criança se fecha. Então, o papel fundamental da família é conversar sobre isso, esclarecer que essa parte da sexualidade da criança diz respeito a ela e que ela tem que saber cuidar disso, se proteger. E não é com mentira, não, tem que ser um jogo bem claro, explicar o seu corpo, se alguém quiser tocar, não permita. Hoje, você já vê muitas crianças dizendo, eu não quero que me dê banho, eu quero tomar banho sozinha, porque ela já compreende. Então, falar sobre o assunto, orientar, a escola também tem um papel fundamental no sentido. Nós temos aqui no Pará, eu gosto muito de destacar uma ONG, a Rádio Margarida, que ela produz um material visual muito bom. Quem dera que todas as escolas tivessem um tempo para usar aquele material. Que ele é um... É um convite às escolas, não é? É um vídeo, é doado gratuitamente, são vídeos, Rádio Margarida, Rádio Novelas Educativas, onde eles trazem, a partir de experiências concretas, situações que podem ajudar essa criança a compreender o que pode acontecer com ela, se ela foi exposta a uma situação dessa, e como ela pode agir. Então, essa relação de confiança, de falar sobre a família, que hoje, você vê as famílias, elas quase não dialogam. umas ficam no WhatsApp, que agora virou moda, que ninguém conversa mais, outras ficam ligadas na vida da novela, esquecem da vida da sua casa, e a criança, cheia de dúvidas, de perguntas, não tem com quem dialogar, está exposta a tudo que for. o pai tem uma responsabilidade muito grande, não é? A mãe, de modo particular, mas também o pai, de acompanhar, ver situações, assim, alarmantes, não é? Existem, como é que eu posso dizer, sinais, que levam a pensar que aquela criança está sendo explorada, está sendo abusada? A criança, inicialmente, ela muda de comportamento, ela dá sinais. Ou ela fica muito calada, ou ela fica agressiva, ou ela fica sonolenta, ou ela se isola, ela dá algum sinal, ela muda de comportamento, ela não quer comer, sabe? Ela fica por ali, às vezes, assim, arredia. Então, hoje, nós não temos aquela família tradicional de pai e mãe, às vezes, nós temos só a mãe, às vezes, nós temos a avó que já cuida, né? Então, quem quer que seja, que tenha a tarefa de zelar por essa criança, que tenha a guarda dessa criança, tem que estar atento. E a escola também, porque a criança que começa a faltar na escola, chega na escola, fica dormindo, agressiva, ela está dizendo, olha, eu preciso de ajuda, chega perto de mim. Então, tem um material aqui que ele até coloca, né? Os sinais que tem, vários, você pode ver aqui, são vários sinais, que a gente já identifica, né? tem que... Então, fique atento a alguns desses sinais. Eu vou dizer alguma coisa que a criança manifeste algum desse tipo de sinal que é importante. Você que é pai, você que é mãe, você que é membro da família, você que é professora, observar esses pequenos detalhes, porque são crianças, na maioria das vezes, que reagem dessa forma e a gente precisa acompanhar de perto. ansiedade, tristeza, comportamento sexual explícito, baixa autoestima, distúrbios no sono, distúrbios na alimentação, no aprendizado, agressividade, regressão, comportamento infantil, comportamento extremamente tenso, em estado de alerta, a pessoa fica tensa, não confiança num adulto, relutância em voltar para casa, ideias e tentativas de suicídio, autoflagelação, de alguma forma, fuga de casa, hiperatividade, a pessoa fica ágil demais, comportamento rebelde, medo, depressão, doenças sexualmente transmitidas, quer dizer, são sinais e sintomas que a gente precisa estar de olho. Existe uma idade, assim, que esses crimes se manifestam, ou na infância, de um modo geral? De um modo geral. E também como classe social, existe uma classe social que acontece mais esse tipo de problema ou em todas? Em todas as classes, sendo que nas classes mais aquinhoadas, é mais cisiloso, não se procura determinadas, não chega no conceito telar, fica muito lá, resolvido lá naquela esfera mesmo da família, mas ele perpassa todas as faixas econômicas. E envolve mais meninos ou meninas? Também, eu não posso afirmar assim, mas eu acho que hoje está muito evidente em ambos os gêneros. Certo, é uma situação, quer dizer, é um problema preocupante, porque as crianças vão construir o futuro da sociedade e se são abusadas, assim, no período de infância, que é um período de aprendizado, de conhecimento, isso é uma situação séria, né? Muito séria, e principalmente porque essas crianças e adolescentes, elas já tendem a reproduzir essa situação. Muitos psicólogos, médicos, dizem que muitos dos que hoje praticam a violência sexual foram abusados sexualmente na infância e não foram cuidados. Certo, isso é importante, porque, agora, esses conselhos tutelares, em relação às pessoas tão preparadas, quem está nesse conselho tutelar, a senhora falou no primeiro bloco, que dá também cursos, né? Para esse pessoal, como é que tem sido, também, esse nível de aprendizagem, ou esse nível de conhecimento dessas pessoas que trabalham diretamente, em situações como essa, de risco, porque chega um caso, chega outro caso, né? Várias situações, ou mesmo nesses locais onde as pessoas vão denunciar? O conselheiro tutelar é a porta principal de denúncia dessa violência. O conselheiro tutelar, ele deve ter a capacidade de escuta e de discernimento. Ele não vai atender o conjunto do processo do caso. Ele é a primeira porta, então, ele tem que ouvir o que aconteceu, onde foi, ir lá e constatar e encaminhar para a rede de garantia, que aí, no caso, é para a polícia, é para o hospital, é para o acompanhamento psicológico. Eu não posso afirmar que todos os conselheiros têm o mesmo nível de compreensão, de saber lidar. É um processo. Hoje, é muito arriscado até eu, como do Conselho Estadual, falar isso, mas nós temos diferentes perfis de conselheiros tutelares. Nós temos conselheiros tutelares que vestem a camisa, que estudam, que procuram estar participando nos momentos de informação, que têm esse compromisso de vida e na defesa dos direitos. Mas nós temos uma minoria que entrou acidentalmente nesse espaço. Entrou porque incentivaram, porque em determinados momentos acharam que era bom, que pode ser uma possibilidade de vir a ser um parlamentar lá na frente. Então, esse conselheiro tem muita dificuldade, às vezes, de lidar. Mas, na maioria dos casos, os conselheiros tutelares têm capacidade, sim, de saber identificar que esse é um caso de violência sexual e de saber encaminhar a rede de proteção. Ele não vai atender, ele vai encaminhar. Encaminhar, né? Isso é importante. Por exemplo, quem está nos acompanhando tem alguma situação dessa, de exploração, de abuso sexual. Que passos ele deve dar? Como é que ele deve fazer? Tanto aqui, que existe essa possibilidade, aqui na capital, que existem esses conselhos tutelares, como também em cidades mais distantes, onde é difícil, talvez tenha pouca situação. Queria que a senhora desse alguns exemplos nesse sentido, para as pessoas procurarem o órgão competente. O que é que ela deve fazer? Que passos deve dar? Olha, a denúncia pode chegar no conselho tutelares e pode chegar em uma delegacia de polícia. É bom que chegue no conselho tutelares porque o pessoal está mais focado num atendimento de qualidade para aquela criança, da escuta, do sigilo. Então, se não é próximo, tem os mecanismos de denúncia anônima, que é o DISC-100, o 8-1. pode ser uma carta, a gente vê denúncias que chegam, a pessoa chega num evento aqui no município bem próximo, aí entregaram para o pastor, olha, entrega isso ali. Outro chega com o padre, olha, padre, faça a denúncia lá porque eu estou achando que tem alguma coisa errada. Quer dizer, na verdade, tem que encaminhar essa denúncia. O ideal é que chegue no conselho tutelar, mas às vezes o conselho tutelar está longe do local. Então, vê quem está mais perto ali, o agente comunitário de saúde, eles têm ajudado muito a identificar essas violações de direito, os líderes, professores de catequese, de estudos bíblicos, pessoas de confiança, pessoas de confiança, porque o que deve ser preservado é o sigilo do caso. Porque hoje a gente identifica que a grande mídia, às vezes, ela tende até a expor essa criança. Eu não mostro a criança, mas eu mostro a mãe da criança. Certo. Estava mostrando a mãe da criança. Estava mostrando a criança. Estava mostrando a criança. Isso é um problema que pode não ajudar, dificultar. Só atrapalha. Só atrapalha. E é mais um crime, né? É mais um crime, porque aproveita. Agora, quem é que denuncia mais? Essas denúncias estão vindo mais de quem? Estão vindo mais da comunidade, da escola. A escola hoje consegue fazer. Na verdade, são... É a comunidade. A comunidade, seja vizinho, seja outros parentes daquela criança que não convivem naquela casa. E a própria criança também. As crianças e adolescentes já conseguem fazer essas denúncias. Já conseguem denunciar, né? Isso é importante também. Eles percebem que eles estão sendo objeto de violência. Quer dizer, falou toda uma coisa importante, que é a informação. Quer dizer, se a pessoa tem a informação, começa a se conscientizar do problema, né? Eu queria que a senhora ressaltasse um pouquinho essa importância da informação para conscientizar as pessoas. Quer dizer, se você chega, se chega até você o problema ou se você tem consciência daquele problema, você pode... Aquilo já ajuda a você trabalhar e reverter um quadro que talvez seja difícil, não é verdade? É, porque às vezes a informação é tudo, né? Você não pode guardar uma situação que você está vendo ali que é de exploração, de violência, e você diz, ah, não tem nada a ver. Tem a ver, é uma vida de uma criança e de um adolescente. Então, procure passar em frente essa denúncia. Se você não tem coragem suficiente para assumir, faça de forma anônima. E trabalhar também na comunidade, discutir esse assunto, dizendo, olha, isso é violência, isso não é comum, não é cultural, isso destrói vida, destrói projetos de vida, nós temos que denunciar, fazer movimentos que o 18 de maio é um ápice, né? Que o pessoal vai para a rua e pega. Mas, cotidianamente, você teria que estar atento. Aí eu faço um apelo aos agentes comunitários de saúde. Eles têm a oportunidade de entrar em todas as casas da comunidade, porque eles fazem vizinho. E procuram conversar sobre isso. Tem alguma criança que é triste, adoecida, ou alguma criança que você acha que ela está enfrentando alguma dificuldade. Aí vai lá, conversa com essa criança, vê, chega no crédito, olha, eu vi essa situação ali, não era bom fazer uma visita naquela casa? Porque tem situações que você vê que fica tão cristalizado dentro da família que é muito difícil furar esse ser. Certo. Então, aposentamente, vi uma denúncia muito grave lá no sul do Pará que o pai já tinha engravidado a quarta filha dele e ninguém denunciava. Mudou uma vizinha que veio de um outro município e percebeu aquilo e fez a denúncia. E o conceito, ela chegou lá com a polícia e conseguiu de certa forma atacar essa violação. Foi preso, foi preso o pai, foi preso a mãe por conivência, porque chegou uma vizinha com uma vivência já mais de denúncia. Conhecimento, informação, né? E denunciou. Então, tem que denunciar, não pode. E tem que falar sobre isso. O aspecto cultural, Nazaré, ele é muito em evidência porque você citou esse caso de pai em relação aos filhos. Esse aspecto cultural ainda é uma coisa prioritária ou não? Essas são situações realmente anômalas. Eu acho que às vezes tento justificar que é cultural. Ainda tem um pouco, eu não diria assim que é o determinante, mas ainda tem. Por exemplo, nós estávamos numa atividade, até com a irmã Enriqueta lá no Marajó, numa caminhada, e um homem lá diz, ei, quantos anos então que a gente pode usar as crianças? Aí nós paramos, o quê? Usar? É, porque, ah, ninguém vai criar porco para o outro vir comer. Aí nós paramos, fomos conversar com ele, quer dizer, ele, na sua ingenuidade, falando aquilo lá na praça, parece que é uma coisa muito natural. Mas aí a gente percebe que vem essa história, né? Eu cuidei, eu criei, desde pequenininho, eu vou ser o primeiro a usar. Mas eu acho que essa é uma máscara de uma postura muito, muito, que eu diria assim, cruel, né? De se satisfazer com um objeto de prazer como a criança. Nós não podemos aceitar como natural, não. Mesmo que diga que é cultural, eu entendo que não é, não. Hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço das informações que chegam, não dá para você imaginar que ainda tem gente que usa e abusa de criança por conta da cultura, não. Isso não pode ser uma cultura, isso é uma cultura de morte. Daí a responsabilidade de toda a comunidade que está ao redor de olhar ao seu redor e ver o que pode ser feito, se existe alguma situação, também os professores, as escolas, trabalharem nessa situação. É muito comum, por exemplo, a gente ver nos municípios, ah, aquele senhor idoso, as crianças vão para lá, mas ele não faz, não penetra, ele só manipula. O que é isso, gente? Isso é abuso sexual, dele não ser, ah, não, mas ele não faz mal, o que ele não faz mal? Você queria que seu filho passasse por uma situação dessas? Então, a comunidade, ela tem que estar acordada que isso é uma violação à vida e que tem que ser denunciado, tem que ser punida, tem que ser, e uma questão que a gente discute muito, que tem que garantir o atendimento à família e ao abusador, porque senão, ele vai preso, ele sai de cadeia e continua repetindo aquela situação. Chegou perto dele para dizer que ele está praticando um crime hediondo. Isso é importante, essa conscientização, o trabalho também de conscientização com essas pessoas que agem dessa forma, que agem dessa... Essa questão de ter um dia especial onde se luta pelo combate, contra o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Tem ajudado o fato de se escolher um dia? O que é que tem trazido como resultado em relação a essa conscientização? Eu sempre digo que pelo menos um dia naquele município se fala sobre essa violação. Que bom, né? Não é suficiente, não poderia ser um único dia, mas com certeza tem pautado esse crime bárbaro que é praticado contra as crianças e adolescentes e tem influenciado mesmo, né? As pessoas que passam, ficam olhando aquela caminhada, o que estão falando, pelo menos se fala sobre aquilo, embora que ainda seja muito tímido, muito desarticulado em algum município, é no centro do município, a zona rural nem reflete, mas eu acho que a causa do dia que foi a morte daquela menina lá no Espírito Santo de forma tão violenta, a Araceli, ela traz para nós a oportunidade de, a partir desse dia, construir espaços de discussão e de reflexão sobre isso. A escola tem um papel importante para esse dia, né? A escola, as igrejas, as associações comunitárias, os sindicatos, porque pessoas com doença mental, com transtorno mental ou pessoas realmente com comprometimento de... É o comportamento que... Elas estão em todos os lugares. Elas estão em todos os lugares. E essas pessoas têm que ser tocadas, têm que ser mexidas, que já chegou, já esgotou o tempo dela. As crianças e adorancelhas não são objeto de prazer de ninguém. De ninguém, professor. Nós vamos dar mais uma pequena pausa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. É importante essa conscientização que o programa de hoje está levando até você, que todos nós sejamos, como que eu posso dizer assim, protagonistas para reverter uma situação grave como essa. Daqui a pouco a gente se encontra. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e Nazaré Sá. Nós estávamos falando sobre a questão da violência contra a criança, contra o adolescente, o abuso e o combate ao abuso e a exploração sexual. Quais são as principais consequências? A gente fala em situações como essa dessa criança que é explorada. Como consequência para a vida dessa criança, eu queria que você colocasse em evidência, porque é importante nesse nível de conscientização que as pessoas saibam que esse quadro pode se perpetuar toda a vida ou por muito tempo, não é verdade? São várias consequências, né? De certa maneira, se essa criança não tiver um atendimento psicológico continuado que lhe permita a autoestima dela vai lá para baixo. Eu não sou ninguém, eu já fui usada. O rendimento escolar cai, a agressividade pode vir de forma mais permanente, doenças psicossomáticas que ela vai adquirindo e, acima de tudo, uma falta de perspectiva de futuro. Fica muito girando em torno do imediato. Sim. Como é que tem sido a acolhida e a assistência dessas vítimas? Onde tem equipes técnicas especializadas, que seriam os CREAS e nas unidades de saúde, até que a gente avançou. avançou nos últimos anos. A política de atendimento na área da assistência social e na área da saúde tem dado passos bem fortes mesmo. Mas não é assim na grande extensão do nosso estado. Geralmente é na sede dos municípios, locais distantes, às vezes a criança não consegue acompanhar porque não tem o suporte de uma bolsa que poderia auxiliar, garantir a passagem para chegar lá. Então, o atendimento é feito por profissionais capacitados, profissionais que já têm todo um acúmulo de experiência na compreensão desse fenômeno e aqueles que conseguem, aquelas crianças e adolescentes que conseguem chegar nesse nível de atendimento, elas com certeza se preparam melhor para seguir a vida. As outras se fecham, tem situações que chegam assim que aquela pessoa mudou da água para o vinho, abandonou a escola, não quis mais saber de sair, se fechou em casa, quer dizer, interrompe todo o projeto de vida dessa criança. Certo, e é difícil de reverter depois. Como incentivar a denúncia, assegurar ao denunciante como é que eu posso dizer a integridade? Nós temos os canais de denúncia, que é o Disque 100, que ele funciona e que realmente qualquer pessoa pode desligar, em qualquer local do estado. de qualquer lugar ele funciona. 181, aqui no nosso estado também, que é anônimo. E também tem essas denúncias que você pode mandar veladamente, uma carta, uma mensagem, principalmente para os conselhos tutelares. O problema é que nossos conselhos tutelares, na maioria, não tem telefone fixo. então é celular. Aí já tem uma desvantagem. Já tem uma desvantagem. Uma grande desvantagem. Porque o telefone às vezes é pessoal, é do conselheiro, ele não está no plantão. Mas eu insisto muito que a gente procure no município identificar os espaços que a gente pode denunciar. O fórum, a delegacia de polícia, as igrejas, criar uma rede de proteção. Existe um medo ainda muito grande da denúncia? Existe. Por quê? Porque quando são grupos articulados, pessoas influentes, perseguição virá. Sim. Então, a gente sabe que há situações e situações. Há aquele caso isolado do pai, do avô, daquele círculo familiar. Mas há cartéis também, né? Você vê o exemplo do Amazonas, né? Que é toda aquela rede lá de políticos e tal. Aqui no Pará também tem isso, né? E aí, o que acontece? Vamos denunciar. As pessoas ficam, de certa maneira, assim, acuadas, né? Eu não vou me meter nisso, vou me meter com um cachorro grande, mas, acima de tudo, tem que ter o compromisso da justiça, de evitar. Se a gente se intimidar e se calar, a gente está consentindo. Essa questão da impunidade também é um problema sério, né? Precisa, numa situação como essa, concretamente, a senhora que acompanha várias situações, com a denúncia. O que acontece com esse... Existe realmente a punição ou vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando e se esquece? Como é a situação real? A fotografia que a senhora faz? Olha, a gente pode dizer que com a criação de uma vaga especializada para esses crimes, avançamos, assim, timidamente. Mas, na verdade, os processos se perdem no meio do caminho. Aí, como é toda uma orientação jurídica, que chama uma jurisprudência, que diz o que é que confirma que foi uma violência sexual, situações e tal, às vezes, o início do processo deixa lacunas que lá na frente não permitem ao promotor fazer a representação ao juiz definir a sentença. Então, do conjunto dos processos que entram, nem todos têm a responsabilização daquela pessoa por parte daquela pessoa que provocou o crime. No meio do caminho se perde. Se perde porque os processos, muitas das vezes, não são dados à seriedade que deveriam ser dadas. Nós não temos delegado de carreira em todos os municípios. Às vezes, não temos nem delegado lá. Às vezes, o caso chega lá e a pessoa diz assim, mas foi abuso mesmo? Será que foi? Quer dizer, trata com descaso uma criança que foi abusada. Isso vem por conta da qualificação desse profissional, porque nós temos obrigatoriedade de tratar do estatuto da criança e do adolescente em todos os cursos que preparam profissionais, mas compreender a dimensão ética, a dimensão realmente que garante o cumprimento dessa lei depende muito dos valores que você tem internamente. Então, eu sou um profissional, eu estou naquela delegacia, eu recebo uma denúncia, como é que eu ajo diante disso? Muitas das vezes, eu acho como se fosse um caso comum entre eu discutir, eu proceder aqui uma denúncia de um caso de violência sexual contra a criança e um outro caso de conflito a graça, mas que às vezes eu privilegio esse aqui e vou deixando esse aqui para o lado. Então, embora que toda a mobilização da sociedade brasileira venha discutindo de que a prioridade tem que se enfrentar a esses crimes, ainda se perde muito no processo. Então, vamos dar passos mais sérios. O estatuto da criança e do adolescente tem ajudado bastante a reverter o quadro. Não quer dizer, essa questão da conscientização também desse trabalho desses vários, desses conselhos tutelares e pessoas responsáveis o estatuto tem ajudado bastante. O estatuto é uma lei muito mal falada, inclusive pela mídia, que diz que a lei da impunidade não é a lei da impunidade. Não é a lei da impunidade. Nem os crimes praticados pelos adolescentes. Na verdade, o estatuto tem que criar vergonha e garantir a socialização desses adolescentes. Mas em relação à violência sexual, ele é claro, ele tem as penalidades todas, ele já sofreu alterações. Então, é um suporte jurídico fundamental, fruto de uma mobilização social, o estatuto vai completar 24 anos agora em julho, metade, mais da metade da população brasileira não conhece, fala mal sem conhecer e acima de tudo não bota ele como um instrumento de luta. É, um referencial. As famílias não conhecem, as famílias dizem ah, porque não pode mais bater no filho, porque não pode, não dizem nenhum artigo isso aí. Na verdade, o que o estatuto diz que é dever de todos, é lá, pela prevenção, pela violação dos direitos, é dever de todos. Então, se eu estou numa festa, eu vejo uma situação de violência sexual, eu tenho que denunciar. Se eu estou num transporte coletivo, onde eu estiver, é meu dever. Aquilo ali é o futuro e o presente do meu país. Eu tenho que cuidar. Isso é importante, conhecimento e como tratar de temas, tratar com seriedade, né? Por exemplo, agora a gente viu, foi a famosa lei da palmada aqui, muitas vezes as pessoas ficam na brincadeira dizendo, não, é porque agora os pais não podem dar nenhum tipo de repreensão, o que não é isso, quer dizer, os pais têm a autoridade de educar os filhos. Se fala da violência, né? Eu quero aproveitando que a senhora falou sobre isso, queria que a senhora colocasse isso em evidência, porque muitas vezes o meio de comunicação ou a informação é dada de modo superficial e as pessoas não conhecem a fundo qual, quer dizer, qual a responsabilidade daquela lei, qual a, como é que eu posso dizer assim, o objetivo daquela lei, né? É, na verdade, o Estatuto da Criança ele diz o seguinte, que a responsabilidade principal é da família. Agora nós temos que pensar que família é essa, em que situação essa família está. Depois é da sociedade. O último é o poder público e parece que hoje a família ela transfere. A escola que vai educar, né? Deixa pra lá. Então, na verdade, o Estatuto ele não é de jeito nenhum proibitivo da família educar o seu filho. A família tem que educar, tem que dar limite, tem que saber. Ela não pode espancar, mutilar. E a lei da palmada vem nessa direção. Não é com castigo violento que você educa. Você educa com diálogo, com respeito, com amor, com exemplo. o exemplo é fundamental. Tem aquele livro que diz, as crianças aprendem aquilo que vivem. Então, como é que nossas crianças vivem hoje? Como é que elas vivem? É verdade. Elas não têm limite de nada. Você vai na periferia 10 horas, 11 horas da manhã e ainda está todo mundo dormindo, porque ficou até na madrugada acordado. Fazendo o quê? os pais não acompanham o dia a dia na escola, de ir lá, de procurar se interar, saber como é que está o desempenho. Essas crianças assistem qualquer programa de televisão, em qualquer hora, embora tenha lei lá que deixa a censura, mas ninguém respeita. Essas crianças são maltratadas desde às vezes até na gravidez já, já são rejeitadas, vivem num ambiente de violência, de desrespeito. Então, o que elas podem produzir? Quer dizer, todas essas situações de violência vai gerar mais violência. Então, o papel da família é cada vez mais importante, cada vez mais prioritário. Também, frente a essas leis que aparecem, quer dizer, cresce e aumenta mais a responsabilidade do pai e da mãe das pessoas mais próximas. Por isso que nós temos um desafio no Brasil de estabelecer um plano de convivência familiar e comunitária, onde vai trazer a responsabilidade de todos os órgãos e entidades para cuidar dessa família e dessa comunidade. Como é que é a nossa comunidade? O que é que a nossa comunidade faz no final de semana, no dia a dia com as nossas crianças? O que é que tem de opção de esporte, de lazer, de cultura, de vivência de fé? Não tem nada. Não tem nada. Tudo é pago. Quem não pode pagar não tem lazer. Então, se você não tem convivências sadias, construtivas, você tem, por outro lado, as festas, aquela situação toda de dizer que eu fico doido, eu saio por aí, faço o que quiser, quer dizer, nós temos que resgatar o papel da família, a centralidade da... Esse é um grande desafio atual, não é? É, e a família na configuração que ela está, como eu dizia, a avó, a tia, a família homoafetiva, a família, aquele espaço da moradia, aquele espaço do entorno da família, aquele espaço ali tem que ser cercado de oportunidade de desenvolvimento sadio. Positivo, né? Para que crie um ambiente justamente que a criança e o adolescente se desenvolva de forma equilibrada. A senhora é presidente do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. O que é esse conselho? Qual tem sido o trabalho desse conselho em relação, já que nós falamos várias coisas, pode ser quem está nos acompanhando, mas sim, o que é que esse conselho faz? E até pensar no município que também tem um conselho municipal. O conselho estadual, ele no estatuto, no seu artigo 88, 89, diz que cabe aos conselhos de direito formular e deliberar sobre as políticas de garantia do direito da criança. Então, pensar a educação, a saúde, a assistência, o lazer, o esporte, a segurança, a moradia, tudo, tudo que a criança precisa para se desenvolver. Então, o conselho estadual, ele tem 10 órgãos estaduais, 10 secretarias estaduais e 10 entidades não governamentais, que são eleitas a cada dois anos as entidades. Nós temos a Pastoral do Menor, nós temos a Escola Solisiana do Trabalho, a Unipop, o Conselho Regional de Psicologia, o Observo da Divina Providência, nós temos o Provida, nós temos a APAC, a Federação das APAES, a OAB, são essas entidades que compõem o conselho da representação da sociedade civil. E nos municípios também devem ter os conselhos. Nós vamos até fazer um encontro agora, aproveito para divulgar, 4, 5, 6 de junho, chamando os municípios, porque os conselhos municipais de direito não funcionam. Então, eles deveriam estar incentivando nem todo município tem esse conselho. Tem, mas não funciona. Não funciona. Só funciona quando é para fazer a eleição do conselho tutelar. É um órgão deliberador que tem que decidir. Tem que decidir o orçamento que deve ser gasto com crianças e adolescentes. Tem que fazer estudos, pesquisas, tem que fazer capacitação, tem que falar sobre estatutos no município. São as autoridades locais que deveriam levar para frente. Então, deveria ter a pressão popular, não é? A sociedade daquele município que sente que não tem esse trabalho precisa ser feito. Sempre quem ocupou esses espaços, os conselhos, sempre foram as pastorais, as igrejas, e hoje elas estão muito descrentes também do potencial desses espaços. Então, o pessoal nem quer mais entrar, não quer mais concorrer. Tem município aí que está dizendo, olha, eu não consigo fazer eleição porque ninguém quer assumir, porque não ganha, é um trabalho voluntário. E aí o pessoal diz, ah, não tenho tempo, não dá, porque não acredita na possibilidade, né? Se o estatuto criou esse conselho é porque ele tem um papel importante, né? E a gente está chamando agora, infelizmente só conseguimos trazer 65 municípios que vão participar. Só 144, né? 144, só 65 municípios. Trouxemos também os adolescentes porque o Brasil tem um plano de 10 anos para garantir os direitos da criança e adolescente, que é o plano decenal. E no plano diz que tem que trazer as crianças e adolescentes para participar. O protagonismo dele, porque ele sabe onde aperta o sapato, ele sabe o que eles querem, ele sabe dizer como eles querem e eles podem influenciar os colegas dele na escola, no esporte, onde eles estiverem. Então vamos trabalhar isso, né? Vamos trabalhar. Nós ficaríamos aqui a tarde toda porque é um assunto muito sério, mas nosso tempo acabou. Deixa uma palavra final que a senhora quer para se dirigir. Eu digo assim, um apelo, né? É que a gente olhe essa criança não como um objeto, mas sim como um presente de Deus que deve ser cuidado, que deve ser amado, que deve ser respeitado, que acima de tudo deve ser objeto das políticas. Porque esses prefeitos, esses secretários, olhem essa criança como uma possibilidade de vida que pode ser construída ou destruída, dependendo das ações que acontecem naquele município. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a você pela audiência, pela preferência. Vamos trabalhar para reverter um quadro como esse, né? Todos nós, como membros da sociedade, podemos fazer a nossa parte, observar ao nosso redor, ver situações alarmistas ou situações um pouco estranhas. Vamos trabalhar, vamos denunciar e a escola, a família, trabalhar desde cedo com essas crianças para que não aconteçam situações alarmantes como essa. Até o próximo programa. A gente se encontra lá. E aí